A competição mais legal é dos ursos. É urso branco, urso azul, urso preto, urso pé de lã, lã de pé. É de todo jeito, viu? Ao vivo. Gabi, eu tenho medo de urso, Gabi. O urso é perigoso. O urso é complicado, olha, o urso é complicado, o urso. Não é? Interessante, né? Quase todo namorado, quando é recém conhece a jovem, dá logo um urso. Não é, Cacau? Tu deu um ursinho também, Cacau? Oi. Bloco dos Traíras? Onde? No bairro do Novaes, às 14... Bado Marcos, Bloco dos Traíras, na Rua Marta Pacheco. E o bloco do... Não, esse eu não vou, só vou do urso. Gabi, eu não quero urso não, Gabi, pelo amor de Deus. Eu afasta de mim esse urso. Vai chamar de novo. Pode continuar, pode. Ursa... Oi, Vinícius. Tô aqui, meu amigo, com o pessoal que tá no clima de aquecimento, viu? Pra o desfile logo mais na Duarte da Silveira. A agremiação da Urso Branco e Cia, a Laússa, aqui de Mandacaru. O pessoal já tá naquela animação, naquele pique. Eu soube que eles passaram a madrugada aqui se organizando, se preparando. Mas mesmo assim, atenderam a nossa equipe pra mostrar como é que tá a preparação pra o desfile. Eu tô aqui ao lado de Juan Santos, que é o presidente aqui da Urso Branco e Cia. Ele vai falar pra gente sobre essa expectativa. Ô, Juan, como é que vocês se prepararam? Então, desde ontem, sem dormir? É, a gente tá aí bastante dias, na verdade, sem dormir, né? Pra preparar um maravilhoso espetáculo pra um gosto público, né? Que tá dois anos sem contrato com as alaúdas, né? Então, hoje à noite vai ser um belo espetáculo. Não só da minha agremiação, como de todas as agremiações que fazem parte do Carnaval Tradicional. Esse momento foi muito aguardado. Então, foi uma preparação aí ao longo de dois anos. Como é pra vocês voltarem pra Avenida hoje? Ah, o coração tá mil, né? Muita emoção, a expectativa, né? A ansiedade. É um conjunto de sentimentos, mas a gente tá muito feliz porque tá tudo dando certo. E mais tarde vai ser uma bela apresentação. Maravilha. E aí vocês, a partir de que horário que o público pode chegar lá já pra prestigiar as alaúdas? A partir das seis horas começam as participações especiais, né? E às sete horas começa o concurso das alaúdas do Carnaval Tradicional. E aí quantos integrantes vocês pretendem levar aqui do grupo de vocês pra Avenida hoje? A gente vai com média de setenta a oitenta pessoas, né? Ao geral, com bateria, apoio, uso, uma bela estrutura, né? Então, olha, sucesso pra vocês e pra todas as demais agremiações vai ser um sucesso, né? Com certeza, vai ser um belo sucesso, um belo espetáculo. Convida o público aí. Vamos lá, gente, curtir lá o Carnaval Tradicional. Hoje o dia da Zelaúda é o dia mais esperado do Carnaval Tradicional. É isso, meu povo, tá todo mundo convidado. Vamos aproveitar, vamos dançar muito, viu? Porque vai ser uma grande festa. Ali na Duarte da Silveira, as alaúças vão invadir a Avenida e vão dançar muito, viu? Bora dançar, vamos dançar, todo mundo. Vai, urso, pula muito, urso. Pé de lã não, viu? Eita! Olha, Cacau, bota aí logo, Cacau. Ah, o meu amigo Augusto, que é irmão do secretário, doutor Adalto Fernando, tá lá em Mangabeira com sua família, assistindo o Rota. E um abraço também ao pessoal do Hospital Edson Ramalha. É a foto que ele mandou, olha, mostra aí. Olha aí, ó. Foi, é ele mesmo, ele tá assistindo agora, tá deitado, tá meio cansado. Um abraço para o Coronel Almeida também, gestor aí do Hospital General Edson Ramalha, o doutor Braganto, lá, F. Braganto. Ambos montaram uma mega estrutura para o trauma e para o Edson Ramalha, viu? Claro, meu amigo Nilson da FEMIÓTICA PRIME!